Tem a palavra o deputado do Pará, Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Obrigado, presidente. Parabéns aí, comissão, deputado, as comissões do deputado Jordi para a iniciativa. E agradeço, assim, a presença das autoridades, representantes do setor empresarial, que possibilita um debate democrático e o aperfeiçoamento institucional para conter a degradação que realmente se dá em escala bastante acentuada. Sinceramente, eu, depois de ser prefeito de Belém, passei cinco anos em São Paulo estudando. Eu cito isso apenas para dizer de uma das emoções da minha vida, é de ter me tornado, assim, mais próximo de um gênio brasileiro que faleceu recentemente, Aziz Abissaber. Um gênio mundialmente reconhecido, mas que tinha algumas tristezas, e eu compartilhava de uma delas. E, exatamente, uma das tristezas profundas dele, era ter sido, tido suas ideias colocadas totalmente de escanteio. Após 2002, quando Palocci, Dirceu, foram ao Washington negociar a carta ao povo brasileiro. E a inflexão que meu antigo partido fez, em termos de projetos de desenvolvimento. Abandonou o sonho de um projeto democrático e popular, adotou a agenda, não são nem teses, tese para eles, a agenda, porque é uma imposição do consenso de Washington, e, aí, o que já não estava muito bem, na verdade, muitas das distorções da formação socioespacial brasileira acabaram se aprofundando. Uma das suas teses era de que, realmente, era radical, mas ele não via, assim, para parar o Brasil, não. Ele apenas colocava, cientificamente, ele diz, se nós quisermos, nenhuma árvore será derrubada, e isso não implicará em prejuízos econômicos. É claro que ele pensava numa transição. A verdade é que, a despeito do INPE ser um órgão extremamente sério, e algumas ONGs a darem acompanhamento, a IMAZON, que tem um bom aporte estrutural no nosso Estado, e alguns avanços tecnológicos, mas eu acredito que eles têm servido mais para constituir uma psicosfera que acaba sendo fomentadora de uma tecnosfera que é essa negatividade de avassalar os recursos nacionais sem internalizar benefícios. E eu queria falar, assim, com muita tranquilidade, muita humildade, muito respeito, porque eu vi ali o presidente da FUNAI, estou me dividindo aqui em três comissões, ser chamado de mentiroso enquanto espunha. E eu sou do PSOL, por ser socialista, tenho respeito à dignidade humana, até que toque na minha dignidade, e aí ela não tem preço, eu vou para, me pinto para a guerra, e vou para a guerra. Então, quer ver uma coisa? Quando o Roberto Pupo fala, assim, que o que se exportou no passado foi em torno de 276 milhões computados aí para exportação de madeira, ele não está mentindo. Ele diz, é menos do que a sadia. Tem uma coisa, se nós tivéssemos de uma única fazenda no Pará que tem mais de 500 mil cabeças de gado, uma sadia para ela, ao invés de exportar 500 mil cabeças de gado e mais outras milhares num período aí em pé, a preço de banana, nós teríamos uma internização muito maior. Eu tenho batido numa tecla, que é a lei Candir. E quando eu falo com humildade e respeito, como é que eu vou exigir de ti que diga assim, olha, vamos reflorestar vamos trazer parceiros lá da Itália, de outros países que aproveitam a madeira de forma tão significativa, vamos agregar valor, vamos gerar emprego, olha, eu posso ter uma cadeia produtiva de móveis, de peças para produção de casas pré-fabricadas, um milhão de coisas feitas em madeira. Mas como é que eu vou exigir que o empresário faça isso, se ele vai ter que ter financiamento para construir prédios, pagar energia, contratar empregados, enfrentar justiça, greve, etc. Se ele pode ludibriar, nem todos, claro, o Estado, tirar madeira ilegalmente, o próprio Estado, como tu bem falaste, Marajó, não é possível que não saibam os técnicos que de uma determinada região, precisava desmatar 20 vezes ao ano toda a região para mandar a madeira que oficialmente é produzível naquela... Deputado Edmilson, para concluir. Vou, vou. Então, sabe por que não vai fazer? Como a Vale, como as mineradoras também não vão verticalizar a produção? Por um motivo simples. porque se eu vender água aqui, os deputados saírem ali e quiserem comprar por um real, um copinho, 17% é ICMS. Qualquer pequeno taberneiro. Agora, qualquer madeireiro ou minerador vai exportar do Pará para São Paulo ou do Pará ou do Amapá ou do Amazonas para os Estados Unidos ou França sem pagar um centavo de ICMS. Isso é uma excrescência jurídica, uma violência contra o país. Então, há muitas distorções. Eu vou concluir porque o tempo é curto, infelizmente, que eu queria poder analisar outros aspectos. Mas eu acho que há hoje muita possibilidade de nós avançarmos realmente. Mas falta vontade política. Acho que a intencionalidade para fazer uma mudança de padrão, quando se tentou fazer depois da irmã Dorothy ser assassinada, aí fez-se uma operação na região ali do oeste do Pará, em torno de Altamira, e criou-se a sensação de que tudo estava resolvido. Governadora, um dos motivos por perder a eleição lá, a minha querida colega arquiteta, Ana Júlia, não companheira de partido, mas tem... É porque houve um desemprego grande, sabe por quê? Porque pelo decreto não se resolve os problemas. Não se resolve. Então, muita gente desempregada agora. como então combater o desmatamento? Há empresas, eu posso citar aqui, sem querer fazer propaganda, Matriz é no sul do país, mas tem subsídio no Pará, Tramontina. Você compra móveis, compra talheres para churrasco, madeira, madeira. Eu já tive a oportunidade de conhecer a área de plantio. Você tem teses de doutorado, de pós-doutor, de pesquisadores do Brasil em várias universidades, mostrando que espécies, várias, várias regiões se adaptam. Deputado. E poderiam ser em dois, três anos, alcançar 12, 15 metros e produzir madeira, como os Estados Unidos fazem. Então, nós vivemos o drama, o governo do Estado, eu concluo com esse raciocínio, criou o projeto Municípios Verdes. Hoje, o município mais aplaudido é Paragominas, porque não desmata mais. Um dia desse, um deputado de lá parabenizou. Não há mais desmatamento, não tem o que desmatar mais. A não ser que desmatem de uma vez o... Agora vou ler de espécies que... Essa que é detonadora da água, como é que chama? É o eucalipto. Ou que avance para as terras dos Tembé, que já estão avassaladas, mas ainda resiste algumas áreas de floresta. Por isso que os mesmos madeireiros que exploravam Paragominas, agora estão no oeste do Pará, prainha, criando conflitos enormes com povos indígenas, com governos municipais, enfim. Então, nós vimos assim. E aí, na era em que qualquer povo indígena ou qualquer camponês, qualquer pescador pode receber sinais de satélite, qualquer pessoa sabe que o GPS pode facilitar. Nós não temos cadastro que foi falado, não vou nem falar dos chips. Nós não temos controle porque não há interesse, não estou particularizando, individualizando, há muito boa vontade de muita gente dentro dos órgãos. Mas, a meu ver, há uma dinâmica que é o grande capital avassalador e predador, não tem interesse nessa modernização aqui que nós falamos. O que se vê é o Pará e o Mato Grosso, lá do Maggi, festejando, porque eles festejam, mas o povo está sendo arrebentado e o nosso futuro está comprometido. É o índice, disputando entre si quem desmata mais. Agora mesmo, o Jordi iniciou a fala fitando o Imazão, que é um órgão sério. Então, quando você pega o que é desmatamento raso ou parcial, fecha com essa frase. Então, chega a 200 e... Frase 215. Tinha memorizado o quê? Mas, 246% em um mês, fevereiro. E olha que é mês de chuva. Imagina quando não tiver chuvinho e as máquinas puderem operar, abrir estradas, como o Imazão tem feito esse levantamento. milhares de quilômetros de estradas sendo aberto, que não são oficialmente conhecidas pelo Estado brasileiro. Uma ONG, que tem apoio de entidades estrangeiras, mas consegue fazer com uma desenhinha de técnicos. Então, realmente, é falta de vontade política, infelizmente, nos mais diversos níveis, porque essa doença que esse consenso de Washington, na verdade, apesar da crise, a fome, tudo o que tem provocado, e 2008, apenas uma marca histórica, continua sendo a paixão, digamos, de quem pensa este país, infelizmente.